Ai gente, minha skin tá tão linda, mas tão linda, que até uma barata ia gostar de ser eu nesse momento. Olha, olha essa cabeça amarela parecendo um milho, mas na verdade eu não sou MM, gente. Sou MM aqui, por quê? Porque nesse vídeo a gente vai se passar de louca aqui no murder, gente. Mais do que eu já sou, né? Mais do que eu já sou. E por isso eu tô aqui vestida de MM, então, gente, eu vou ficar falando coisas sem sentido aqui com as pessoas e jogando. Então já deixa o seu like e bora lá, gente. Hehe. Bom, galera, começou. Eu sou inocente. Eu vou dizer, eu sou linda, inocente e plena. Hehe. Ok, vamos lá então, gente. Vamos começar aqui. Ai, meu Deus, eu sinto que eu vou a morte dele. O que é aquilo? Eu, meu Deus. Ok. Tá todo mundo me ignorando, né? Como sempre, porque eu sou apenas um pedaço aqui de MM. Quer dizer, um pacote, né? Ninguém gosta de um pacote de MM, mas tudo bem. E, gente, eu tô numa conta fake. Não fake, né? Mas a minha conta secundária aqui, né? Enfim. Eu vou falar... Eu sou um MM. Alguém quer me provar? Tudo bom. Ai, as pessoas vão achar que eu sou doida. Eu tô ouvindo barulho de facadas. Gente, será que o Murderer vai querer rasgar o pacote aqui? Não pode. Não pode rasgar o pacote de MM. Olha lá. Ixi, gente. Eu vejo corpos. Oh my God. Ai, meu Deus, ela tá aqui. Ela tá, xerife. Gente, arrasou, arrasou, arrasou. O menino perguntou se pode pegar um MM azul. Pode. A vontade, mas tem que pagar. Não, eu entendo. Pode. A vontade, mas tem que pagar, gente. Que é assim mesmo. Então... PGEI. PGEI. E o dinheiro, meu filho? Ladrão. E eu sou inocente aqui. Ai, ai. Vou dizer... Eu sou Murderer. Mentira. Mentira. Sou uma batata. Eu gosto de batata. Vem comer batata. Ai, gente do céu. A menina mandou uma carinha tipo... Meu Deus. Ai, gente, que loucura. Gente, eu quero ver se eu consigo sobreviver aqui, né? Ok, alguém mandou uma carinha triste. Alguém mandou uma carinha triste. Eu vou mandar bem assim. Eu não sou batata. Mas posso ser seu purê. Arrasei. Vamos ver o que vão falar. Ai, meu Deus. Vamos aqui então, né? Eu não sou batata, mas eu posso ser seu purê. Eu não sou seu MM, mas eu posso ser o seu pacote. Eu não sou milho, mas eu posso ser... Eu sou a pipoca. Nossa, todo mundo me ignorou. Eu vou dizer... Ana, é você. Eu vi. Gente. Ai, ai, ai. Ah, aqui eu tenho festa, povo. Vocês nem me chamaram pra festa. Tô triste. Tá, o que que tá acontecendo? Tá todo mundo dançando. Tá, ok. Me ignorou, me ignorou, me ignorou. É alguém da gente? É, deve ser esse menino que tá parado aqui, né? Acho que é ele. É você. Eu vi você matar. Eu tenho provas. Aquelas, já tô no Among, né? Tudo bom, menino cenando ali. Oiê. Pera, eu vi um corpo antes de vir pra cá. Foi ela. Nossa, gente Que agressividade E se for inscrita, gente Um beijo Um beijo pra todo mundo que tá aqui Nossa Eu só estou Falando verdades Vixe, cacá E uma carinha Ai, gente Vamos ver aqui Um de nós é murder Ixi, meu Deus Gente, quem que era? Meu Deus Pois quem é o xerife Me mata, nossa Gente, a menina ficou revoltada ali mesmo Ah, era a Chica Vampiro Nossa Tu vai ver, garota Gente do céu O povo vai me odiar aqui, mas tudo bem Ai, gente, bora lá pra próxima partida Começou, gente Aqui, eu sou inocente Ai, eu tava falando Ela tava falando bem assim Não acuse sem provas Daí eu falei Eu sou um MM Eu sou a prova Ai, gente A Ana deve estar me adiando Tanto aqui Ai, tá Eu queria ser murder, né Mas eu não sou Então eu vou viver aqui Essa vida de inocente Mas se ela for murder E quiser me matar primeiro Eu tô sentindo Ela tá correndo atrás de mim Ela tá correndo atrás de mim Ela tá correndo atrás de mim Sai daqui Sai daqui Sai daqui Eu sou uma árvore Linda Com galhos Eu vou dizer bem assim Eu sou doida Eu sou doida Árvore horrível Nossa, a Ana me odeia, gente Do céu Meu Deus Árvore horrível Melhore Arrasou Por que não troca de avatar? Porque essa sou eu Viva a sua própria identidade Está parecendo um ET Está parecendo um ET Está parecendo um ET Gente, olha bem pra minha cara Parece um ET mesmo Eu vim de Marte Ai, gente Tô morrendo Essa DT foi boa Ai, gente Eu não vou superar essa DT Foi tão perfeito O que eu falo? Eu sou linda Você tem inveja Vamos ver o que ela vai falar, gente Tadinha Gente Oxe Cadê o murder? Cadê o murder? Ai, ai, gente Eu não sei por que Mas eu tô achando que é a Ana Eu sinto que ela tá digitando Eu não tenho medo Gente Vem Gente O vídeo vai virar numa treta aqui Causando treta no murder Muito pelo contrário Até é medo Meu Deus Calma Deixa eu pensar o que eu vou falar Eu Ai, sei lá, gente Não sei mais Perdi a treta Eita Alguém morreu Quem era? Oxe Não sei se você é linda pessoalmente Eu sou Quem que eu sou, gente? O que que eu sou? Pra gente pensar Eu sou linda assim Eu sou linda assim Eu vou dizer Eu sou a Barbie Eu vou dizer que eu conheço a Barbie Você não Você não Gente, lembrando Que isso tudo é só uma brincadeira Tá bom? Mas no Roblox Acho que você é feia Sei que eu também sou Nossa, gente Tadinha Você Você é bonita Você é bonita Aquelas, né? Você é bonita Nossa Quem perguntou Se você conhece a Barbie ou não? Eu Ai, que vontade de mandar um kkk Mas não posso Gente, vamos lá O que que eu sou? Ah, sou inocente Oxe, a parede tá invisível Tudo bom? Gente Altas tretas E se for inscrita Mais uma vez Um beijo E desculpa aí Por qualquer coisa, hein? Eu não sou no Roblox Eu sou mais Não, pera aqui Eu não sou no Roblox Mas pessoalmente sim Eu sou mais bonita Ok, tudo bom Gente, o que que eu posso falar mais aqui? Eu vou falar Eu vou falar o que? Eu vou falar que Eu sou um... Não, não sou Eu gosto De batata Eu gosto de batata Com feijão Vocês também? Ai gente, que aleatório Beleza Por causa do M&M Eu virei azul Meu Deus Está mais lindo Mais lindo assim Arrasou Arrasou, arrasou, gente Arrasou Ele comeu M&M E ficou azul Ai meu Deus Ih, ih, ih A Ana, gente A Ana vai fazer a vingança Vincórdia Vincórdia, gente A Ana Vocês viram a Ana Meu Deus do céu, Ana Gente Vocês viram? Meu Deus Tá, o xerife está ali E ela está ali Meu Deus Será que eu vou ali, gente? Eu vou ficar só espionando Meu Deus, gente Deu de ouvir as fritadinhas daqui Vou observar Cadê ela? Cadê? Oxi Gente, ela sumiu Nossa, estão de moeda Vou pegar Nossa, estou rica Eu sou rica Nossa Ninguém está ligando mais para mim Aqui no Murder, né? Vocês não me gostam Ai meu Deus Ela está vindo Ai meu Deus, gente Ai, será que a gente vai ganhar? Ah, boa Gente, boa Ganhamos Nossa, com certeza Nossa Tudo bom Nossa, gente Tudo bom Enfim Pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixe seu like É um vídeo bem aleatório Assim, né? Mas eu espero que vocês tenham se divertido Rido Enfim, é isso Um beijo para todos vocês Me sigam no Instagram E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.